É o inglês que você vai ler quando te enviarem um e-mail. Você não vai querer falar com seu chefe ou com um companheiro de trabalho com aquele inglês chulo, aquele inglês do dia-a-dia, aquele inglês feio, né? Você não chama seu chefe de mano, não é verdade? Você não vai chamar, sei lá, o seu companheiro de trabalho aí, parceiro, sei lá, enfim, alguma coisa dessa, né? Menos padrão, menos formal. Porque a gente sabe que tem uma forma de falar para cada momento, para cada situação e para cada lugar. Não é isso? Você não vai entrar, sei lá, num quartel de bermuda e chinelo. Eles não vão te deixar entrar. Eu já vi isso acontecer. Eu treinava no time de futebol americano que a gente treinava no quartel. E para entrar lá nesse lugar, a gente tinha que entrar de calça e sapato. Lá dentro a gente colocava a roupa do treino e tudo bem, certo? Então a gente sabe que tem situação e tem lugar para cada coisa. A mesma coisa funciona com línguas. Você não vai falar de uma forma informal, sei lá, num tribunal, com seus amigos lá de trabalho, fora do trabalho, você sabe que você pode falar menos formal, entende? Então a gente tem que ter na cabeça isso. A gente vai aprender inglês para quê? Para trabalho? Pega o inglês padrão. Tá?